Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada, beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui do canal. Não perde mais tempo e garanta já a sua amostra, temos poucas unidades, é só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionou as melhores ofertas no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Tanquinho Colomaco, 16 kg com drenagem facilitada na cor prata, de R$ 659,00 por R$ 519,00 ou em até 5 vezes R$ 103,00 e R$ 80,00 sem juros. Cama Box Casal, mais colchão, Rerval, capri com pillow e molas ensacadas, na cor marrom e bege, de R$ 1099,00 por R$ 991,85, em até 12 vezes R$ 82,00 e R$ 65,00 sem juros. Guarda-roupa Batira Brusque, com 6 portas e 2 gavetas, de R$ 499,00 por R$ 455,00 e R$ 5,00 ou em até 10 vezes R$ 45,00 e R$ 50,00 sem juros. Ferro de passar a vapor da Mondial, com base de cerâmica na cor branca e rosa, de R$ 99,90 por R$ 89,90 ou em até 2 vezes R$ 44,00 e R$ 95,00 sem juros. Smart TV LED, 43 polegadas, UHD, 4K LG, com Wi-Fi, Bluetooth, HDR, Inteligência Artificial, Google Assistente, com Alexa integrada, modelo 2020, de R$ 2.099,00 por R$ 1.994,00 ou em até 12 vezes R$ 166,00 e R$ 17,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Comandademobile Londo, com 7 gavetas e 2 portas, de R$ 749,00 por R$ 650,00 e R$ 68,00, em até 12 vezes R$ 54,00 e R$ 22,00 sem juros. Panela elétrica mundial quadrada, de R$ 219,90 por R$ 189,90 ou em até 3 vezes R$ 63,00 e R$ 30,00 sem juros. Jogo de talheres, faqueiro, tramutina, em aço e nox, na cor rosa, 30 peças, por R$ 53,00 e R$ 90,00 ou em até 1 vezes R$ 53,00 e R$ 90,00 sem juros. Cortina Sultan, estampada, lisa, 2 metros por R$ 80,00, Alice, na cor chocolate, de R$ 84,90 por R$ 69,90 ou em até 2 vezes R$ 34,00 e R$ 95,00 sem juros. Bicicleta Aro 26, Trek Bikes, com 18 marchas, na cor branca, de R$ 679,00 por R$ 649,00 ou em até 5 vezes R$ 129,00 e R$ 80,00 sem juros. Notebook Samsung Book X30, processador Intel Core i5, décima geração, 8GB de RAM, 1TB de armazenamento, tela de 15,6 polegadas, Windows 10, na cor prata, de R$ 3.899,00 por R$ 3.799,00 ou em até 10 vezes R$ 379,90 sem juros. Balcão para banheiro, 1 porta, de R$ 137,99 por R$ 109,99 ou em até 3 vezes R$ 36,00 e R$ 66,00 sem juros. Fogão Atlas, 4 bocas, monaco, automático, forno, limpa fácil e eficiência energética, na cor branca, de R$ 759,00 por R$ 499,00 ou em até 4 vezes R$ 124,00 e R$ 75,00 sem juros. Colchão Casal Ellen Milênio, espuma D33, na cor marrom e bege, de R$ 599,00 por R$ 559,00 e R$ 555,00 ou em até 9 vezes R$ 62,00 e R$ 177,00 sem juros. Ventilador de mesa, fio turbo, 40 cm, com 3 velocidades, na cor preto, de R$ 199,90 por R$ 179,90 ou em até 2 vezes R$ 89,95 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Boneca da Multikids, com chupeta, de R$ 299,90 por R$ 269,90 ou em até 10 vezes R$ 26,99 sem juros. Secador de cabelos Fio Expect Pro, 2.400 W de potência, na cor preto, de R$ 249,04 por R$ 199,90 ou em até 3 vezes R$ 66,63 sem juros. Conjunto para banheiro, gabinete, com cuba quadrada e espelharia, 500 W de potência, de R$ 306,56 por R$ 273,58 ou em até 7 vezes R$ 39,8 sem juros. Smartphone LG K22, na cor vermelho, 64 GB de armazenamento, tela de 6,2 polegadas, câmera traseira dupla Android 10, com inteligência artificial e processador quadro de R$ 1.099 por R$ 799,00 ou em até 10 vezes R$ 79,90 sem juros. Batedeira Planetário Arn Delei, com 8 velocidades e 600 W de potência, na cor branca, de R$ 329,99 por R$ 319,90 ou em até 6 vezes R$ 53,32 sem juros. Lavadora de roupa Smart LG, com inteligência artificial, 11 kg, na cor branca, de R$ 3.399 por R$ 3.069,00 ou em até 12 vezes R$ 255,75 sem juros. Forno Micro-Ondas Electrolux, com menu descongelar e menu Kids, 20 litros, na cor branca, de R$ 509,90 por R$ 459,00 ou em até 4 vezes R$ 114,75 sem juros. Sofá 13 e 12 lugares Linoforte Mercúrio, em tecido suede, de R$ 1.899 por R$ 1.804,00 ou em até 10 vezes R$ 180,00 e R$ 40,00 sem juros. Refrigerador Samsung Evolution Power Volt Inverter, duplex, 460 litros, na cor Black Inox, de R$ 5.899 por R$ 4.199,00 ou em até 12 vezes R$ 349,92 sem juros. Cooktop a gás, 4 bocas, sugar, na cor preto, bivolt, de R$ 489,00 por R$ 359,00 ou em até 13 vezes R$ 119,67 sem juros. Liquidificador Britânia Cristal Duor, na cor preto, 700 watts de potência, de R$ 139,90 por R$ 129,90 ou em até 13 vezes R$ 43,30 sem juros. Lavadora de alta pressão WAP, ou usada Plus, 2.200 watts de potência, com trava de segurança, 1.750 psi, na cor laranja preta, de R$ 529,90 por R$ 469,90 ou em até 12 vezes R$ 39,16 sem juros. Panela de pressão, 4,5 litros, rochedo, turbo, fechamento estéreo, em alumínio, com revestimento antiaderente, na cor vermelha, de R$ 189,90 por R$ 149,90 ou em até 5 vezes R$ 29,98 sem juros. Aspirador para carro WAP Car, 12 volts, 60 watts de potência, de R$ 59,90 por R$ 49,90 ou em até 1 vezes R$ 49,90 sem juros. Espelho decorativo Losangos, 90 por 45 centímetros, de R$ 98,76 e R$ 90,90 ou em até 3 vezes R$ 25,63 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.